A única maneira de você viver em linha com a sua identidade, é você usando a palavra. O diabo tem interesse de roubar a palavra enquanto ela é uma semente, porque ele não pode roubar depois que ela quer a raiz no seu coração. O rio de água viva foi plantado dentro de você, o que vai transformar você é a vida divina. E a vida de Deus no fluido espírito rega a semente, rega a terra, você é como Deus é, você tem a mesma natureza de Cristo e essa geração saberá que o rio de fogo está percorrendo toda a terra. Quando você olha para a face de Cristo, o que você vê? Pastor, mas Deus não pode estar feliz comigo porque o meu boletim está com nota vermelha. Só se for do sangue. Uma família, uma missão! Uma família, uma missão! Uma família, uma missão! Eu oro para que Deus libere hoje uma porção da presença e do fluir de dons para uma vida além dessa esfera. E uma grande colheita! Você vai sair dessa conferência aqui e você não vai se reconhecer, porque você percebeu o sol! Não! Uma família, uma missão! Legenda Adriana Zanotto